Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa polenta frita. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma xícara de chá de fubá, duas xícaras e meias de água, um caldo de galinha. Se vocês não quiserem o caldo de galinha, vocês podem trocar pelo de legumes ou de carne. Aí fica a gosto de vocês. Uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de farinha de trigo. Aqui eu tenho uma forma, eu untei ela com um pouquinho de óleo. Ela mede 30 centímetros por 22. Então vou deixar ela aqui reservada. Agora aqui na minha panela eu vou colocar a água. É bem fácil essa receita e vocês vão adorar. O fubá, a farinha de trigo, o caldo de galinha e a nossa margarina. Quem quiser colocar a manteiga, pode colocar. Mexe bem até misturar todos os ingredientes. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou levar ao fogo. Já liguei o meu fogo. Agora eu vou ficar aqui mexendo, sem parar de mexer, até esse fubá engrossar. Assim que ele engrossar, eu volto aqui com vocês. Nosso fubá já engrossou. Agora eu vou deixar ele aqui por mais dois minutos para cozinhar bem esse fubá. Já deu os dois minutos. Agora eu vou desligar o fogo. E vou colocar aqui na minha forma. E espalha bem aqui na forma. Agora eu vou esperar ele esfriar totalmente. Vou tampar com papel alumínio e vou levar na geladeira até ele ficar bem gelado. Assim que ele ficar bem gelado, eu volto aqui com vocês. Nossa polenta já gelou. Agora eu vou vir com papel manteiga ou um plástico que vocês tiverem na casa de vocês e vou virar a nossa polenta nesse papel. Olha como que ela fica bem firme. Com uma faquinha eu vou fazer cortes aí o tamanho é do gosto de vocês. Eu vou cortar. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso. Agora eu vou pegar aqui eu tenho o fubá e vou passar esses pedaços de polenta no fubá. Olha isso. Vou colocar aqui na minha forma. É muito fácil de fazer e é bem saboroso. Vou fazer isso com toda a minha polenta e assim que eu terminar eu já volto com vocês. Prontinho. Prontinho. Já passei elas no fubá. Agora eu vou fritar aqui com vocês. O óleo tem que estar bem quente. Então vou colocar pena que vocês não podem sentir o cheirinho. É muito gostoso. vou tirar elas. Olha como que fica pessoal. Que linda. vou colocar aqui no meu papel toalha e vou fritar mais um pouquinho. Já terminei de fritar. Olha como que fica lindo pessoal. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Fica super sequinha. Vou cortar aqui um pedacinho. Hummm Que delícia. Vou passar aqui no meu molhinho tártaro. Eu já ensinei no canal. Depois eu deixo o link aí na descrição do vídeo para vocês. Olha isso. Dá ou não dá água na boca. É muito, muito saboroso. Hoje eu vou mandar uns beijinhos para Vanda Souza, seus filhos Pedro e Davi, lá do Rio de Janeiro, Fernanda 31, lá da Bahia, Elisângela Dias, Maria Regina Coutinho, Isabel Soares. Beijinho para vocês, meus amores. E agora aquele momento todo especial que é de experimentar esta deliciosa polenta frita. Vamos lá? Pessoal, que delícia. É muito, muito gostosa essa polenta. E fica muito crocante. É bem saborosa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos. É muito gostoso. Tchau. 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 E aí